A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco.com.br E interaja com a apresentadora Ana Tereza Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma Com a nossa alegria de sempre, de podermos refletir nossas questões cotidianas à luz do Espiritismo E falando em Espiritismo, e aí minha gente, estão todos de mala pronta para o nosso céu em janeiro? As minhas já estão ok aqui, já estou de passagem comprada, já estou esperando vocês lá, hein? Nos encontramos lá, que será uma delícia Então, hoje eu quero dar continuidade ao nosso assunto da semana passada, que eu falei sobre a ira Mas hoje eu quero trazer um trecho diferente, que é a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 19 Tiago diz o seguinte sobre a nossa raiva, ó Que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar Então, o Tiago está dando para nós uma dica de que a raiva tem que vir em último lugar Que antes da gente expressar toda a nossa indignação, que a gente passe por dois estágios, se for possível Que a gente escute primeiro, esse escutar, minha gente, não é só escutar o que está sendo dito Escutar também é observar o entorno Quem que está perto de você, o que que está acontecendo É você observar melhor o ângulo, o contexto disso que está te irritando tanto Veja se é um contexto que se repete, veja se você está numa armadilha Veja se o que está acontecendo não tem motivo para te irritar tanto assim, mas você está irritado Então, escuta, ouve, presta atenção no seu entorno É possível que você esteja se irando, se irritando, se enraivecendo por algo que se repete Algo que nem é seu, algo que é do entorno Ou algo que é de ordem espiritual e você está se debatendo com as sombras Então, preste atenção se alguém se compraz, se felicita em ver você fora do eixo Tudo isso é escuta, tudo isso é o ouvir que o Tiago está dizendo Em segundo lugar, ele vai dizer que então aí você fala Se tiver vontade ainda de falar, fala, mas não fale antes de prestar atenção no que está acontecendo Qual é a realidade que está te envolvendo ali Quando você for falar, não é qualquer fala Que tipo de fala é essa que te ajuda a deixar o mais tarde possível a tua raiva Fale somente o necessário Fale somente o que é útil para aquele momento Cuidado para você não ter vontade de poder falar as coisas todas antigas Desfiar um rosário imenso E ficar contando histórias antigas Rememorando tudo que te irritou, que é parecido com aquilo Isso não te ajuda Nem melhora o seu entorno Então, seja tardio para falar E quando falar, fale só o necessário Só o que é útil Eu certa vez fiz um encontro de silêncio Ficar cinco dias sem falar Só fazendo meditações e estudos E descobri uma coisa impressionante Eu descobri que uns 80% das coisas que eu queria falar Não servia para nada Porque não fez falta nenhuma eu não ter dito Então, 20% de verdade É que era essencial Então, a gente podia ter alguns minutos de fala com alguém Mas muito pouco Se fosse estritamente necessário Que são os coordenadores do evento Então, é para a gente poder Prestar atenção Como a gente desperdiça energia Falando coisas inúteis Se defendendo Apegado à nossa imagem Querendo se explicar E o que o Tiago está dizendo Precisa mesmo? Você não pode tardar um pouco mais nessa tua fala, não? Você não pode deixar para daqui a pouco? Presta atenção no que está acontecendo primeiro Antes de você se envolver Antes de você se embolar Com a raiva dos outros Com o sofrimento dos outros Ou querer defender a sua imagem Querer se explicar Talvez não precise nada disso Só você manter a sua conduta reta Quantas vezes Jesus se explicou? Acho que nenhuma E a gente tem tanta necessidade de se explicar, né? Bom, e o último ponto Tardir para se irar Então, olha, a raiva ficou em terceiro lugar Na verdade, a gente inverte essa ordem, né? A gente se ira logo Fala a beça E por último Quem sabe um dia A gente consiga escutar Talvez nem chegue nesse estágio, né? Então, Emmanuel escreveu um texto chamado Convém refletir No livro Caminho, Verdade e Vida Utilizando esse versículo Do Tiago Ele diz assim É forçoso Confir que se o homem deve ser pronto Nas observações E comedido nas palavras Então ele colocou duas palavras interessantes, né? Ó Pronto nas observações Ou seja, aberto Pronto Atento Para observar Sem falar Calado, né? Pronto Ou seja Atento Não se demorar Então você Presta atenção no que está te acontecendo no entorno Né? Pronto para ouvir Não colocou tardio para ouvir, né? Mas para falar que seja tardio Então, observa primeiro Olha o que está te acontecendo Veja se isso não é repetição de um filme Que toda hora você vê o mesmo Comedido nas palavras E deixar a ira para mais tarde Adia o máximo que você puder a sua explosão O máximo que você puder Então ele diz assim É certo que o caminho humano oferece variados motivos para uma ação enérgica Mas sempre que possível É útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte Porque talvez no dia seguinte a raiva não seja mais tão grande Ou talvez nem seja necessário expressá-la mais Né? Já passou Olha, cuidado para você não entender que eu estou falando aqui para você engolir a raiva Não é isso não Nem é isso que o humano está falando muito menos de água É tardio Ou seja, adiar Deixar para depois Não deixa a raiva te dominar Vim em primeiro lugar das suas reflexões Das suas ações Eu vou trazer aqui uns seis tipos de raiva Que são comuns de acontecer com a gente Primeiro, quando você toma a raiva dos outros para você Você fica indignado com o que acontece com as pessoas E você toma aquela raiva para você expressa Um segundo tipo É quando você não concorda com as coisas que aconteceram contigo E você mantém aquela raiva presa, guardada Às vezes se transforma em sintoma Depressão, por exemplo Também dá muita raiva quando a gente recebe mais do que dá Ou quando a gente dá mais do que recebe Ou seja, quando a gente Está em desequilíbrio nas nossas relações Isso nos deixa com muito mal-estar Sabe? Uma outra coisa importante É quando a gente faz mal a alguém E não reconhece que fez aquele mal Ih, meu Deus A gente fica se explicando toda a vida Toda a vida E aí essa sua raiva não dissolve Do acontecimento, sabe? Se você reconhecesse que você escorregou As coisas fluiriam Uma coisa que também dá raiva na gente É quando a gente deixa de agir Quando a gente ficou paralisado Ficou com raiva E não conseguiu fazer o que deveria ter feito Não achou certo o que aconteceu Então Essa falta de ação também Nos deixa muito enraivecidos de nós mesmos Ou pode ser que você tenha raiva de alguém Que deveria ter agido e não agiu E por último Vou colocar aqui a indignação útil Essa É uma raiva boa de você expressar, viu? Porque Ela responde as nossas emergências Ela tem força Nos ajuda Nos ajuda a resolver muitas coisas Essa raiva é fina Curta Dá e passa Mas ela é muito útil Se a gente souber usar essa raiva Mesmo que seja desse jeito Tardio Faz bem pra nós E pra todas as pessoas Nossa em turma Tem que saber Identificar essa raiva Ela precisa ser Uma indignação justa Justa É quando ela tem a ver com limite Quando você tá dando limite Aquilo que tá extrapolando Aquilo que tá trazendo desordem Desorganização Desarmonia Pro seu entorno Quando você tá cuidando de algo Que representa perigo Quando você tem que defender Algo que é frágil Crianças, por exemplo Alguma circunstância Que é muito frágil Então essa indignação é justa E ela também Guarda a proteção, né? Então Fechando aqui o texto de Amanda Ele diz assim Tenhamos em mente Que todo homem nasce Para exercer uma função definida Ouvindo sempre Pode estar certo De que atingirá serenamente Os fins A que se destina Mas falando É possível Que abandone o esforço Ao meio E irando-se Provavelmente Não realizará Coisa alguma Então o imônio tá chamando A atenção da gente Cuidado com essas raivas Que você explode Se estressa E nada muda No seu entorno Então pra sua indignação Poder produzir Algum efeito útil Na sua vida Primeiro Que você seja pronto Pra escutar E observar Pronto Pronto pra escutar Aí depois você fala O essencial E por último Que a sua expressão De indignação Possa vir No dia seguinte A Web Rádio Fraternidade Apresentou o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco arroba radiofraternidade.com.br Interaja com a apresentadora Ana Tereza